E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos jogar Ratatouille, salve para todos os ratos desta terra Demonstração como sempre, certo? Vamos jogar um Ratatouille Quem já jogou esse jogo, dá aquela comentada aqui no fundo, inscrito, inscrito e inscrito no canal E deixa o like aí, compartilha com os amigos, beleza? Olha lá, pedindo para dar aquele save básico Tem jogo que não funciona sem o memory card Aconteceu muito isso E tem jogo também que não vai com algum certo memory card Espero que não seja o caso desse Foi Play game E é isso aí, né? Vamos lá Vamos jogar um Ratatouille Esse aqui eu não cheguei a jogar muito não Então não tem muito o que falar dele Vamos ver agora, né? Nessas demonstrações Eu lembro de uma coletânea de rato, né? Que fizemos em 2018 Em 2018 O senhor Jail Sumarinho Mais conhecido como Energic Braço direito, né? Que fez a coletânea de ratos Em homenagem ao nosso Querido rato que tinha por aí Hashtag um pouco de saudades desse rato Vai pegando É o que? É tipo maçã? Maçã mordida, né? Peguei as 35 maçãs Beleza Eu não sei se é maçã Comenta aí se é maçã mesmo Tem que pular Pegando as maçãs Dois pulos É uma ratazana mesmo Aqui É um ratinho É um gato meu que eu chamo de ratinho Que parece um ratinho Ela fala É um ratinho Ah Tá Ó Uou Eu tenho uma ideia Eu posso usar essas maçãs Para entrar no rato Você parece lento Para pegar Espera um minuto Eu geralmente sou o senhor Com as grandes ideias Nossa Lembrei agora Um dia Um meu amigo Lá em 2012 Ele foi lá em casa Almoçar e tal Aí Tinha um cara lá Que cozinhava, né? Ele falou Mano Parece o Ratatouille Parece o Ratatouille E eu não tinha assistido O Ratatouille, né? Aí Depois Quando eu vi O Ratatouille Eu falei Nossa Parece o Ratatouille Mesmo Ah Pula aqui Ah Aqui Eu acho, né? É o que parece Joguinho legal, mano Ó Vai fluindo Sai passando de boa Pegando as maçãs Mordidas Aí Não Cadê? Cadê o Rato? É o Ratão Aqui Passou Beleza DualShock 2 Esse negócio Do DualShock 2 É tipo É DualShock 2 Tá ligado? Se o cara Põe um controle De Play 1 Lá Não vai Ir, né? Se põe um Muito paralelo Também Não vai Ir também Eu não sei Como eles fizeram A estrutura Tinha alguns Paralelos Que não Iam Pelo menos Quando ia jogar O Need for Speed Lá Eu tinha um controle Que não Iam Não Beleza Beleza É muito rato Né, meus amigos Ele sente o cheiro Da parada Ó Ó Ó Uou Hum Vacilei Ó lá É bem simples Os comandos Você gira aqui Com Analógico Ó X Quadrado X Quadrado E X Pô Ó Vamos sentir o cheiro Ah Tá ali Tem que ir ali Pega a lata aqui E pula da lata É isso mesmo Ah Tá aqui Tá aqui Ó Tá bem aqui atrás Eu não estava vendo É um rato É um rato Mesmo É um rato Certo Vamos ver Pra cá Cadê Pra cá Peraí Pra cá Deixa eu ver É lá eu mesmo Ó É um rato É um rato É um rato Mesmo Né Pô Certo Ai Caralho Tá Tá Beleza Tá Beleza Tá Beleza Tá Beleza Hum Isso aqui é só o tutorial parece né Ah Tem que rodar aqui Tem que rodar aqui Tem que rodar aqui Uou 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 Pegou Queijo É normalmente o rato gosta de queijo né Não de maçã Mas tá bom Ó Ó lá Tem mais coisa ali Pô de ratão Eu acho que tem que ir na Naquela Na linha aqui Na linha não No fio Tá caindo Tá caindo Ah Ó lá É um rato Mesmo Uou Uou Oi Ô da hora Mano E o pessoal Falava Tô jogando aqui Um ratatouille Foi ratatouille Mano Legal Esse rato é ligeiro hein Beleza galera Esse foi o vídeo de hoje aí do ratatouille Então se inscreve no canal para ver mais gameplays horríveis como essa E o abraço Me faz sorrir Me faz sorrir Sinto mal do coração Tenho que admitir Você é tão especial Você é tão especial Quando te vejo sorrir Tudo fica tão bem Você é tão especial Você é tão especial Quando te vejo sorrir Tudo fica tão bem Com você aqui Você é tão especial Você é tão especial Com você